O que é o Bairro do Barigá? E uma certa altura, minha esposa foi lá fora no bar para fumar e tudo mais E estava lá o filho do Barigá lá fora e conversou com ela Aí ele se apresentou com o filho do Barigá e aí ela falou Meu marido gosta mais do Barigá e tal Aí é, pois ele está ali, o Barigá estava no bar Normalmente ele não vai para o bar, mas dessa vez ele estava Aí conheceu pessoalmente Aí te conheceu Aí o Barigá disse a você Não vou contar essas mentiras não Tem um cara que contou uma mentira aí na internet Aí ela foi me chamar de caramba, está ali o Barigá e aí E assim, normalmente quando ele está no bar, ele não canta ou não toca Mas dessa vez ele cantou, então assim Poxa, eu tive a sorte de estar lá no dia que ele estava e no dia que ele cantou Ele não tocou, mas ele cantou e era impressionante Tipo, ele colocava o microfone aqui e aquela voz dele assim Preenchendo tudo assim Assim, absurdo assim Para mim foi tipo um sonho sendo realidade Se tornando realidade Aí eu vi o Barigá e eu tirei uma foto com ele também Comprei uma camisa e ele autografou Tirei a foto lá com ele Pode ter sido protocolar para ele, mas para mim foi muita coisa Tem visto o Barigá e... Pode ser besteira Pode ser besteira Não, mas para mim não foi Entendeu? O importante é isso aí Exatamente Então... E aí, a Jump Session eu toquei lá E... Interessante, né? E fui eu tocar lá no Bar E muita gente assim Percebi que muita gente curtiu Muita gente foi lá no final dar um feedback para mim, para minha esposa Poxa, foi legal Perguntando de onde a gente era Eu sou do Ceará Do Brasil, não sei o que Enfim Fortaleza do Ceará Fortaleza do Ceará Fortaleza do Ceará Fortaleza do Ceará Comprei